E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, a gente está aqui de volta com mais uma partida de Palarins E dessa vez estou aqui nada mais nada menos Para estrear a nova skin da Eevee, cara De Halloween E cara, a skin está muito bonita, então bora lá Vamos estrear aqui Quero jogar com ela pela primeira vez Para a skin junto com vocês A skin está muito da hora, cara Olha só Está muito bonita, mano E tem um efeitozinho aqui, galera, que quando a gente atira Fica os morceguinhos Na parede Muito da hora isso, cara Conforme a gente vai jogando, a gente vai me vendo melhor a skin E a gente está aqui na chacina, cara Nada a ver jogar chacina com ela, tá ligado? Mas, sei lá, maluco Vamos ver o que vai dar Chacina com Eevee, eu nunca fui Nesse mapa, muito menos Vamos dar dano Um inimigo tem que tirar o primeiro sangue Eu sou de uma chacina E aí Senão eu vou E aí Eu acho que vai E aí E aí E aí E aí E aí Oh, ainda fugidozinho. Caraca. Boa, Série. Beleza. Consegui pegar ozinho no ar, velho. Meu Deus. Oh, Willa desgraçada. Boa. Boa. Nossa, velho. O que foi isso? Hum, tentei fugir, mas não deu tempo, cara. Caraca, maluco. Foi linda essa, velho. Peguei ozinho e me vi no ar aqui, é? Ah, não deu. Hum, podia ter lutado ali. Vou estar em cima deles mesmo, cara. Minha última não serve pra nada. Eu vou dar ela no meio aqui. E aí, sai do ponto agora. Boa. Boa. É, não era saber se tu vai me pegar, não. Nossa, que foi isso? Boa. Boa. Uou, usa a esquerda. Boa, Séris Vamos subir nosso forte para o BK Nossa, cara Saco Nossa, olha, esse nem acertou, velho Caralho, tá muito bugado Vamos aqui Não é por nada, mas eu vou deixar o Catrizar no último aqui E dane-se Tá dando nesse filha da mãe aqui, vai Boa Deixa Séris cura ali Ok Fica a minha ult aí agora. Nossa! Quase! Vamos te cautelizar então. Eu não gosto desses bugs que dano áudio às vezes aqui no Palance, cara. Isso é complicado. Quer dizer... Nossa! Beleza! A gente tem que pegar aqui. Dando direto. Nossa, cara! Não deu nem tempo. Essas bugadas no áudio aí ferro, cara. Enemies. Killing spree. Good thing I cast auto life. Healing magic. Huuuuh. Um. 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 Tem um meio ali, cara, senão não vai. Boa! Tau! Nossa! Eu morri ainda! Ah, crono na veia... Cara, eles vão ganhar ainda, velho. Eu não acredito, cara. Eu vou ter que ficar aqui como se fosse um tanque. Eu preciso de ajuda. Boa, outro ali no meio. Boa. Cara, eu vou ficar o máximo o tempo que eu puder aqui, velho. Boa. 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 Tem que ficar um no meio aqui, você não vai. Não, mataram o Torval. Boa. 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 Cara, tava idêntico, cara, foi por muito, muito pouco, velho, caraca, mas foi da hora, cara. Eevee não é muito boa pra esse mapa aqui, cara, o cara pegar um genus, pegar uns outros champs, ela tem que ter espaço pra não movimentar, tá ligado? Cara, tem que ter um espaço pra ela poder voar e poder fugir, aqui não tem muito espaço, mas até que foi boa, cara, tira dá com o pau, né? Tá, um atrás do outro, mas foi bacana, a gente não deu muito dano, eu acho, não matamos muitos, foi bom, 7 barra 10, cara, mas enfim, tá aí essa playzinha marotinha só pra nós estrear, eu não jogo muito com ela, cara, só pra estrear a skin mesmo que eu peguei no baú, mas ela é boa, é um champ bom, tá ligado? Mas pra jogar naquele mapa ali, ela não é muito boa, só peguei mesmo porque eu queria fazer o vídeo pra vocês aí, não dá nada, o bagulho é louco. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa partida, se inscreve se você não é inscrito no canal, tá bom? Ative o sininho pra receber uma descrição de vídeo novo, deixe nos comentários, sugestões de conteúdo e se aperta o like pra dar aquela força, beleza, galera? Amanhã tem mais aí, estreia de skin, e é isso, fica acompanhando aí, galera, não perde nada, tá bom? Tamo junto, é nóis e falou! Tchau, tchau!